Olá, veja os destaques de hoje do Ubra Notícias. Sexta básica tem aumento em Porto Alegre. Cidade tem a terceira alimentação mais cara do país entre as capitais. Rio Grande do Sul tem mais uma morte por dengue. Secretaria Estadual da Saúde alerta para casos de reinfecção. Mega Feirão Limpa Nome da Serasa conta com ofertas do programa Desenrola Brasil. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida. Estudantes de baixa renda da rede estadual vão passar a receber um auxílio financeiro pago pelo governo do Rio Grande do Sul. Iniciativa busca diminuir os altos índices de abandono escolar. É agora no Ubra Notícias. A cesta básica de Porto Alegre ficou R$ 5,65 mais cara no mês de fevereiro. O custo da alimentação básica fechou fevereiro com valor de R$ 796,81, uma alta de 0,71% em relação a janeiro. Os dados são do levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Os números tornam a alimentação em Porto Alegre a terceira mais cara do país entre as capitais, ficando atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo. Dos 13 itens que compõem a cesta básica, 11 ficaram mais caros. Um destaque para o arroz, com alta de 6,63%, a banana, com aumento de 6,17% e o feijão, com acréscimo de mais de 4%. Apenas dois produtos tiveram queda, o tomate e o óleo. Mesmo assim, o fruto ainda lidera as altas dos últimos 12 meses, com variação de mais de 54%. O valor da cesta básica de fevereiro em Porto Alegre representa 61% do salário mínimo atual. Segundo o levantamento do DIEESE, o salário mínimo necessário para o sustento de uma família deveria ser de R$ 6.996,36, valor quase cinco vezes maior que o mínimo atual. Além do aumento significativo de casos de dengue e também das mortes que foram registradas no país, um outro problema tem preocupado os especialistas da área da saúde, que é a reinfecção. Vamos entender agora um pouco mais sobre isso. O Brasil já registra mais de 1 milhão e 300 mil casos prováveis de dengue. As mortes em âmbito nacional chegaram a mais de 340. No Rio Grande do Sul, são 15 óbitos. Por causa das últimas mortes registradas no Estado, um novo questionamento surgiu. Anteriormente, os óbitos registrados tinham sido de pessoas com comorbidades. Porém, isso mudou com a morte de uma jovem de 26 anos que não possuía doenças pré-existentes. Outra preocupação é com a reinfecção pelo vírus da dengue, através de sorotipos diferentes. No Brasil, existem quatro sorotipos identificados. No Rio Grande do Sul, dois já estão circulando. De fato, qualquer sorotipo pode fazer doença grave. Mas os estudos demonstram que, quando um indivíduo teve dengue, e a imunidade é especificamente produzida para aquele sorotipo. Existe uma imunidade transitória, através de anticorpos de reação cruzada, anticorpos com potencial neutralizante, mas isso é transitório, aí para qualquer sorotipo que a pessoa venha a ter aí nos primeiros 30 dias, após a primeira infecção. Mas essa imunidade é transitória. Se o indivíduo é contaminado por um novo sorotipo, ele tem, sim, uma probabilidade maior de fazer um quadro grave da doença, né? Porque esses anticorpos neutralizantes, eles ficam sem potencial de neutralizar, e acaba até mesmo favorecendo a replicação viral, né? De uma forma mais rápida, o que tende aí a fazer a doença, a dengue grave, que a gente chama. Além desses sorotipos identificados, o país já estudou um quinto, que foi descoberto na Malásia em 2007. Até o momento, nenhuma infecção por ele foi registrado no país. Apesar de serem sorotipos distintos, os sintomas continuam os mesmos. Diante dos primeiros sinais e sintomas, né? Que é a febre. A febre, a gente sempre fala, a febre pode ser a ferida ou referida. Porque muitas vezes a própria dor no corpo que a dengue provoca, o indivíduo acaba se automedicando com algum antitérmico ou analgésico, né? Que muitos deles são de venda livre, inclusive, das farmácias. Então, se o indivíduo tomou um antitérmico, ele pode, no momento da avaliação médica, não estar com febre. Mas é importante mencionar, durante o atendimento, que sim, que teve sensação febril, que fez uso de determinada medicação, que teve essa questão de calafrio, né? Dor no corpo. Porque os principais sintomas, realmente, da dengue são febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, podendo ocasionar náuseas, vômitos. E esse quadro grave aí, que pode dar sangramento, extravasamento de líquido. Sete estados brasileiros e o Distrito Federal decretaram emergência por causa da dengue. São eles, Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Nessa semana, o governo gaúcho confirmou um repasse de 13,8 milhões de reais para todos os municípios do estado. Que a pessoa talvez pense, uma vez que eu tive dengue, eu não vou ter mais. Mas no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem aí a co-circulação de dengue 1 e de dengue 2 em vários municípios, né? Então, assim, tem que seguir com os cuidados, né? Para que não contraia uma nova infecção. A vacina do HPV é a única que protege contra o câncer do colo do útero. O imunizante é aplicado ainda na adolescência, mas tem registrado uma baixa procura. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital, menos da metade dos jovens com idade para receber a vacina fizeram a dose. A meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir 90% do público-alvo. Porto Alegre está bem longe de alcançar esse número na imunização contra o HPV. A procura dos jovens pela dose é bem baixa. Hoje, em Porto Alegre, a gente tem uma cobertura vacinal do público feminino para a primeira dose, que são 68%. Para a segunda dose, ela baixa para 47% nas meninas e o masculino baixa mais ainda. 46% do público masculino está vacinado somente para a primeira dose e 24% com a segunda dose. Para atingir a meta de 90% do público-alvo vacinado, a Secretaria Municipal da Saúde da capital passou a aplicar a dose nas escolas públicas da cidade. A ação, chamada Rolê da Vacina, busca aumentar em 40% o índice de imunizados. A gente está se organizando para visitar as 277 escolas do estado e também do município, de ensino fundamental e médio. As unidades de saúde, elas organizam com a escola uma data para ir lá na escola, mas a escola manda previamente uma autorização para as crianças de 9 a 11 anos. Os pais têm que assinar essa autorização para que essa criança seja vacinada sem a presença deles. De qualquer forma, aqueles pais que não se sentem à vontade de autorizar seu filho a vacinar assim, sem a presença deles, podem ir no início da jornada da escola, que as equipes estarão no início, no meio, na parte do intervalo e também no final para pegar todas as crianças nesse período da escola da manhã e da tarde. A expectativa é aplicar a vacina em 99 escolas municipais, além de todas as unidades da rede estadual de Porto Alegre. O imunizante contra o HPV é feito em duas doses. A primeira pode ser aplicada entre os 9 e 14 anos. A segunda, seis meses após a primeira aplicação. A vacina do HPV é a única vacina no mundo que protege contra o câncer, o câncer causado pelo HPV. O principal dos cânceres causado pelo HPV é o do colo do útero, mas ele também protege contra o câncer de pênis, o câncer de vagina, o câncer de vulva e também da orofarite. A importância está nisso, para evitar que as mulheres, os homens, desenvolvem os cânceres, que elas se vacinem nessa idade de 9 a 14 anos. São duas doses, com intervalo de seis meses entre uma dose e outra. A Serasa iniciou nesta semana um mega feirão limpa-nome com ofertas do programa Desenrola Brasil. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida. O índice de inadimplência tem aumentado no país. De acordo com a Serasa, são mais de 72 milhões de brasileiros nessa condição. No Rio Grande do Sul, são 3,5 milhões de habitantes com contas em atraso. A gente percebeu um aumento no mês de janeiro, nesse número de inadimplentes, de maneira geral, comparado a dezembro, muito por conta das contas de começo de ano. Então, começo de ano, a gente tem aquelas contas de IPVA, IPTU, material escolar, alguns reajustes de boleto. Essas contas podem ter impactado nesse aumento de inadimplência. Para diminuir esse índice de inadimplência, foi lançado nesta semana um mega feirão limpa-nome. São mais de 700 empresas participantes, além do Ministério da Fazenda, Correios e Concessionárias de Contas Básicas. O feirão conta com ofertas do programa Desenrola Brasil, que podem dar desconto de até 96% no valor da dívida. A renegociação pode ser feita online ou presencial. Pela plataforma da Serasa, é 100% gratuito, tá? Então, as pessoas podem acessar de maneira online as ofertas do feirão pelo site serasa.com.br ou pelo aplicativo da Serasa, que está disponível para download em todas as lojas de aplicativo. É só fazer um login, colocar ali o CPF, a senha, e a pessoa já tem acesso a todas as dívidas para serem renegociadas. Caso a pessoa nunca tenha acessado a plataforma da Serasa, é só fazer um cadastro. É super simples, em menos de três minutos a pessoa já tem acesso ali a todas as ofertas, tá? Para quem quiser fazer o atendimento presencial, é só ir até alguma agência do Correio. E aí, nas agências do Correio, existe uma taxa de R$ 4,20 para consulta. O feirão vai até o final de março. Todos os descontos podem ser acessados de forma online pelo site serasa.com.br ou no aplicativo da Serasa. As ofertas de parcelamento chegam a 72 vezes. Também existe a opção do pagamento no Pix. Tem empresa do segmento de varejo, tem banco, securitizadora, financeira, tem também as concessionárias de energia e água, porque a gente percebeu também em algumas pesquisas que tem muita gente se endividando por conta de contas básicas. Então, a ideia de trazer o máximo possível de empresas, essas 700 empresas parceiras, é realmente conseguir ajudar os brasileiros a quitarem essas dívidas com desconto. Então, muito por conta desse aumento que a gente percebeu no mês de janeiro. Os estudantes de baixa renda da rede estadual vão passar a receber um auxílio financeiro pago pelo governo do Rio Grande do Sul. A iniciativa busca diminuir os altos índices de abandono escolar. O auxílio faz parte do programa Todo Jovem na Escola, que passa por uma reformulação neste ano. As mudanças foram apresentadas durante uma cerimônia realizada no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. A partir de agora, o Estado passa a pagar quatro incentivos aos estudantes. Os valores vão ser creditados em um cartão cidadão emitido em nome do aluno, e não mais do responsável familiar. São mais de 70, 80 mil jovens que recebem, vão receber esses cartões, onde a gente vai depositar um valor de R$ 150,00 para cada um, ou de R$ 225,00 se for escola de tempo integral, para que eles permaneçam estudando. A gente não quer que nenhum jovem deixe de estudar, porque a família está precisando de dinheiro. A gente quer todo mundo concluindo o ensino médio. Além da bolsa permanência mensal, vão ser concedidas uma bolsa auxílio material escolar no início do ano, poupança-aprovação no fim de cada ano concluído e prêmio-engajamento para o estudante do terceiro ano que participar das provas diagnósticas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os valores contemplam jovens regularmente matriculados, que tiveram pelo menos 75% de frequência e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A família precisa estar cadastrada no Cade Único, com renda per capita de até R$ 660,00 mensais. Os alunos podem retirar os cartões a partir de 12 de março nas agências do Banrisul. Durante a cerimônia, também foram assinados os contratos das atas de registro de preço para agilizar obras em escolas. O que o Estado fazia para contratar obras antes? Cada obra em cada escola era uma licitação. Tinha que ser feita para reformar o telhado de uma escola com um processo, um contrato para aquela escola. Então a gente mudou esse processo. A gente está agora fazendo contratos por lotes, passamos a ter empresas responsáveis por essas obras, já pré-contratadas, com os preços todos registrados. O Estado vai simplesmente emitir a ordem de serviço que diz, olha, é para reformar o telhado, refazer a rede elétrica, fazer a pintura, sem precisar fazer um processo específico para cada obra, porque já está pré-definido quem é que vai ser a empresa. Logo mais às nove da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.